É, conferir ali no vídeo do encontro passado, nós paramos aqui. A criação segundo a Bíblia, né? Gênesis, o livro do princípio, é o texto fundamental que o cabalista tenta interpretar. Pode-se dizer que toda cabalada dogmática repousa nos primeiros módulos do livro de Gênesis. Então, é muito importante que a gente entenda o que significa esse princípio para o cabalista. Embora eu já tenha falado muitas vezes, eu vou aqui repetir, porque agora faz parte aqui do nosso script. O livro do Gênesis, ele é um exemplo notável de uma importante obra metafísica, que se tornou quase ininteligível devido à interpretação errônea e má tradução. Todo esforço deve ser enviado para compreendê-lo, porque nele está o princípio básico do estudo da cabalada. Praticamente, toda cabalada dogmática está contida no primeiro módulo do Gênesis. O próprio Cepha Yazirah, ele é pouco mais do que uma elaborada história da criação, conforme relatada no Gênesis. Todavia, é a natureza desse princípio que interessa aos cabalistas. A natureza desse princípio. Bereshit, é a palavra hebraica que se refere ao livro de Gênesis. Aqui, Bereshit, Gênesis. Essa palavra em hebraico, ela tem aí uma raiz que se refere à cabeça. Eu coloquei aí em cores, que fica melhor a gente falar dessa palavra assim, do que está pronunciando as letras e essas raízes aí. Então, a gente vê assim, essa, eu chamei aqui de inabilidade, de se pesquisar cuidadosamente o significado da palavra hebraica, é onde eu acho que causa discórdia entre teólogos e cientistas, muito embora a maioria deles, a origem da discórdia é porque eles não saem do aparente do aparente. Estão interessados no conhecimento, por ter conhecimento, estão interessados no conhecimento científico, para acrescentar no currículo e tal. E aí eles ficam ali no aparente do aparente, e aí acabam jogando o menino fora junto com a água suja da bacia. E o pior, muitas pessoas que até têm alguma busca, mas por intuírem de alguma forma que essas traduções, esses comentários que surgem do aparente do aparente, não fazem algum sentido e tal, elas acabam se afastando das religiões, se afastando do conhecimento, porque acabam pré-jogando, gerando um pré-conceito, e também acabam jogando o menino fora junto com a água suja da bacia. Então, vou deixar aqui claro, de uma vez por todas, o que é esse bereshit, esse no princípio. Veja que a palavra, essa raiz, que está com três letras azuis, se refere à cabeça. E aí isso sugere que o princípio não foi propriamente o processo de criar, mas sim uma mentalização, ele é uma emanação, é a concepção mental da criação, antes dela ser concretizada. E aí eu faço aí uma referência ao primeiro princípio hermético. A gente tem lá os sete princípios herméticos. O primeiro deles é o princípio do mentalismo, que diz, a mente é tudo, o universo inteiro ele é mental. O próprio universo teria a sua proposta no plano da mente divina, desde antes de se manifestar um único átomo. Então, esse princípio aí não é de fato a criação. Ele é a emanação. E, para nós, é muito difícil a gente querer discutir o que é essa emanação, já que se refere, digamos, ao mental divino, à mente de Deus. Então, o cabalista, você vai ver, ele fala muito pouco sobre esse bereshit. Eu peguei aí dois trechozinhos. Um do professor Charles, ele é um pós-doutorado em teologia. Ele diz assim, Quando nada existia, além da obscuridade, do abismo, iniciou Elohim, sua obra criadora, exclamando, haja luz. É a única coisa que ele fala sobre a criação. Lá nos Vedas, são as escrituras mais antigas que nós temos conhecimento, o acesso, digamos assim. Está escrito assim, não havia, então, não entidade e nem entidade. Não havia atmosfera e nem firmamento no alto. Não havia distinção entre dia e noite. E o ser absoluto respirava serenamente, absorto em si mesmo, e nada havia diferente dele ou acima dele. As trevas prevaleciam, inerentemente, envolto em trevas, este universo era água imperceptível. É assim que os Vedas falam desse bereshit, o início, a gênesis. Os luminares e o houve luz, ou seja, o haja luz. Só para distinguir, embora eu já tenha falado, que é a luz lá do bereshit, quando é separado trevas da lua e noite de dia, não está se referindo a sol e lua, não está se referindo aos luminares, porque os luminares só são criados lá no quarto dia, que é essa parte aqui do gênesis, lá em 14, 16, 19. E disse Deus, haja luminária na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite. E fez Deus os dois grandes luminares. O luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Então, note, é importante que a criação teve início com a haja luz, que é Gênesis 1, 2 e 3, os três primeiros versículos. Aqui a gente já está lá no versículo 14, que é o quarto dia já. Isso deve ser bem significativo para o místico, pois a palavra luz sugere muito mais do que o oposto de obscuridade, esse haja luz aí. É também importante observar que essa luz não é a luz solar, embora se fale no logo solar, porque o sol só foi criado lá no quarto dia, está certo? O Francis Bacon, ele escreve assim, na obra da criação, vemos uma dupla emanação de potencialidades de Deus, uma dupla emanação. Uma relacionando-se com o poder e outra com a sabedoria. É aí a pistesofia da... Uma expressa a matéria e a outra a forma como ela está disposta. Isto posto de tudo que é contado na história da criação, deduz-se que a complexa massa de céu e terra foi criada num só instante, ao passo que sua ordenação, sua disposição, foi obra de seis dias. O que o Francis Bacon estava mais ou menos aí falando, eu resumi aqui nessa figura, tá? Você tem aí a árvore da vida, você tem uma tríade superior que corresponde ao Haja Luz, versículos 1, 2, 3 do Gênesis, que seria Keter, Roquemar e Binah, as três primeiras esferas da árvore. Então, abaixo dela, a gente tem as seis sefirotes de construção, que correspondem aos seis dias da criação, Ised, Geburati, Feré, Netizar, Od e Exod, está ali naqueles três pilares da criação que a gente viu semana passada. E aí houve separação das águas, um mundo, um céu e uma terra. Então, a sabedoria, a primeira emanação, está ligada ao céu, e o poder, essa inteligência, está ligada à terra, que aí é o apístico, o conhecimento humano. De novo, o Zoa falando aí dos luminares nas colunas, dos colossais pilares da criação. Quando o venerável Espírito, o oculto dos ocultos, assumiu uma expressão, tudo criou em forma de macho e fêmea, visto que as coisas não poderiam ter prosseguido de qualquer outra maneira. Portanto, sabedoria, a sefirá, o começo da expansão, ao provir do venerável Espírito, emanou como macho e como fêmea, se expandiu, de modo que, compreensão ou inteligência, a terceira sefetia dele proveiu e assim obtivemos macho e fêmea. Sabedoria foi o pai, inteligência foi a mãe, de cuja união os demais pares de sefiróde sucessivamente emanaram. Então, pai e mãe se referem aí a Biná e Horkma. até ali, o módulo 8, a gente vinha falando apresentando as esferas, falando da criação. A gente apresentou lá um textozinho do Sefer Yazirá, outro do Zoa, outro do livro de Popovu, lá nos maios, para citar que esse conhecimento ele se manifesta na pessoa, ele não é, ele não tem dono, não tem uma cultura que é dona desse conhecimento, não tem uma religião. Mas, a gente também disse que ia se guiar muito nas escrituras hebraicas, pela nossa suposta familiaridade com a Bíblia, porque facilitaria, mas a gente poderia, não eu, mas esse entendimento do que é a Kabbalah, ele poderia seguir pelas escrituras védicas, pelas escrituras hindus, ou pelos celtas ali, o povo celta ali, que manifestou muito esse conhecimento também, ou até mesmo ali, a cultura maia, inca e asteca ali. E como a gente optou em utilizar a tradição semítica, a gente precisa entender quando é que nasce tudo isso. E aí vem um profeta, um patriarca, Moisés. Moisés, ele instruído que for em toda a sabedoria dos egípcios, alcançou um vasto e fundamental conhecimento de Deus e das leis por ele postas em operação. E no Gênesis, Moisés, com simplicidade, mas com exatidão de um iniciado, descreve essas divinas leis. E só um iniciado ele pode interpretar corretamente a obra realizada por Moisés. parte dos microfones de novo. Como assim é egípcio? Ora, não esqueçamos que Moisés foi encontrado numa cesta no Rio e adotado como filho de parte da corte do faraó. Então, desde bebê, ele foi educado por sacerdotes egípcios, porque assim é o que acontecia com todos os membros do sexo masculino da família do faraó. Todos eles foram educados por sacerdotes egípcios e Moisés foi educado pelos sacerdotes egípcios. E isso tem uma implicação gigante para nós cristãos. que aconteceu é que quando os hebreus foram para o Egito e o faraó acolheram os hebreus e tal, tudo era festa. Só que os hebreus começaram a miscigenar com os egípcios e criar uma raça híbrida que nem os hebreus aceitavam e nem os egípcios. As mulheres as mulheres que pariam esses sem raça só que aí a quantidade de pessoas cresceu muito e aí o faraó ficou com medo dessa raça ser maior do que a dos egípcios e mandou matar ou abortar os filhos homens das hebreias. e aí nessa é onde a mãe do Moisés coloca ele num cesto para ele não ser morto pelas parteiras. E aí a filha do faraó encontra e ele é adotado como filho do faraó e aí tem toda a sua vida até a fase adulta educada pelos sacerdotes egípcios. Portanto toda a cabalá que Moisés coloca na Torá ele aprendeu com os sacerdotes da Egípcia. Toda a doutrina todo o método cabalístico. e aí se o Moisés existiu ou não para nós não interessa se é só uma figura mitológica o que interessa é o conhecimento que está lá. Eu não discuto isso para mim é fato mas há quem diga que nunca existiu que são só figuras alegóricas e tal se existiu ou não não faz diferença para nós está certo? Então acho assim completamente desnecessário investigar a veracidade dos fatos que envolvem a vida de Moisés se foi assado num cesto ou não se o faraó adotou ele ou não mas assim conta a história e se ele é uma alegoria ou não essa alegoria ela está dentro do ensinamento egípcio dentro da doutrina dos sacerdotes egípcios e aí quando coloca Moisés como sessão da tarde semana santa e tal aquela coisa bem católica na verdade é bem egípcio todo o ensinamento que está ali na Torá é bem egípcio então existe aí muita literatura sobre a história do Moisés e para o momento será suficiente a gente compreender que a elevada concepção da criação do mundo ela é cientificamente verdadeira porque está mais do que comprovado tanto que o Sefer e a Zirá é considerado pelos cientistas e teólogos como uma das obras mais notáveis geradas pela mente humana vai constituir esse testemunho verdadeiro do fato de que sempre que a consciência do homem se elevar sempre que os verdadeiros iluminados se elevarem ao estado de real expansão da mente aquele estado de iluminação a terceira faculdade abstrata a verdade central captada vai ser a mesma independente de instituição raça época cultura credo religião ou de dogma então esse é um princípio da cabalada sempre que a gente sobe nessa árvore quem subiu na verdade os iluminados e olham de cima para baixo eles veem a mesma verdade a gente que olha de baixo para cima é que tem verdades parciais incompletas portanto a gente não pode falar sobre a verdade nesse livro que até o irmão Damasceno me deu de presente depois está aqui guardadinho os grandes iniciados está escrito assim nenhuma religião é jamais constituída sem um iniciador Israel gravita em torno de Moisés tão seguramente quanto a terra gira em torno do céu do sol perdão os juízes os profetas e toda a história de Israel são provas de Moisés menos Jesus nem ele pode ser concebido sem Moisés em sua condição de iniciada egípcio Moisés deveria necessariamente estar situado no ápice da ciência egípcia e reconhecia assim como faz a nossa ciência a imutabilidade das leis do universo nutria ideias amplas precisas e bem poderadas sobre a alma e a natureza intangível um comentário desse livro o nome egípcio de Moisés era Mos que significa filho das águas segundo a dele ele teria sido depositado ainda recém-nascido num cesto de vime lançado nas águas do nilo por sua mãe a levita Yor-Habel esposa do sacerdote de Anwin isso ela fez para salvá-lo do decreto do faraó Ameno até terceiro o qual mandaram as parteiras hebraicas afogar nas águas do nilo todos os recém-nascidos entre o povo de Israel pois segundo uma profecia naqueles dias teria nascido no Egito o libertador dos hebreus povo que lá vivia como escrava mais de 400 anos esses fatos ocorreram nos dias do faraó Amenhotep IV conhecido na história egípcia como Akenaton o reformador Moisés ou Osarsef segundo se infere das especulações de Apião que é um grande historiador teria se unido ao faraó Akenato na sua cruzada para implantar no país a religião de um único deus o deus Amon-Ha divindade adoradora em Tebas esse deus com o nome mudado para Atom deveria ser a única divindade de todo o Egito e todos os demais deus lhe deveriam ser sujeitos E se essa era a ciência de Moisés como poderia ser outra ciência dos sacerdotes egípcios tendo Moisés sido educado por eles os sacerdotes egípcios afirmam os autores gregos tinham três modos de exprimir seus pensamentos o primeiro era claro e simples o segundo simbólico e metafórico e o terceiro era sagrado e hieroglífico a palavra assumia ao arbítrio dos sacerdotes o sentido literal ou metafórico ou transcendental o historiador o historiador o historiador Heracto o pai da dialética ele descreveu essa diferença como sendo verbal simbólica e oculta o nível oculto a gente se refere a esse nível transcendental desses ensinamentos esse nível sagrado hieroglífico esse é o trino significado dos ensinamentos os sacerdotes egípcios empregavam sempre o modo oculto seus hieroglifos tinham três significados correspondentes mas distintos os dois últimos não podiam ser compreendidos sem uma chave esse enigmático método de escrever dependia de um dogma fundamental dos ensinamentos de Hermes Trimegist segundo o qual a mesma lei rege o mundo natural humano e divino ou seja assim como é embaixo é em cima assim como é na terra é no céu então se você entender uma lei embaixo ela também vai se aplicar em cima e vice-versa e graças a essa escrita o iniciado compreendia os três mundos num só relance não há dúvida de que Moisés escreveu Gênesis em hieróglifos de trino significado né aos seus sucessores confiou as chaves e a explanação oral quando na época de Salomão Gênesis foi traduzido para os caracteres egípcios Esdras o escreveu nos caracteres aramaicos dos caldeus então os sacerdotes judeus não conseguiram interpretar mais aquelas chaves né as chaves já estavam se perdendo as chaves orais então todos esses escritos eles têm um triplo significado um significado trino e os dois últimos dependiam de uma chave né e essa chave era passada oralmente né e aí essa tradição oral ela foi se perdendo se perdendo chegou num ponto ali que o Erdas resolveu escrever tudo já porque já estava sendo perdido né colocou em textos mas não colocou não foi possível colocar tudo ou não quis não faz diferença né então a gente sem essas chaves a gente não entende o que está escrito nessas nesses textos né não só da gênesis mas em toda torá né que é atribuído a Moisés Moisés escreveu esses cinco livros a torá né Gênesis Êxodo Levítico Números e Deuteronômio então esses cinco livros foi empregado esse método trino e sem as chaves você não vai entender o segundo e o terceiro modo só entende o literal né quando eu estive em Siena eu entrei nessa catedral né esse mosaico central ali bem no centro ali mesmo da coluna do equilíbrio dentro do templo né tem um mosaico ali gigante né e essa catedral a catedral católica né num dos países mais católicos do mundo que é a Itália né é esse mosaico aí ó dentro de uma catedral católica né todos os Moisés ele tá numa posição de aprendiz Hermes trimegistos que era um sacerdote egípcio né numa posição de mestre né então o que a gente vê aí bem no centro da catedral de Siena né é Hermes trimegistos ensinando Moisés se isso é verdade né estima-se que o tempo dos dois aí foi mais ou menos por volta de mil duzentos e cinquenta mil e trezentos antes de Cristo tá mas o que interessa aqui pra nós é Moisés e o e o pensamento transcendental é egípcio é a mesma coisa alguns séculos depois quando os tradutores gregos tinham apenas uma pálida ideia do significado exotérico dos textos da Torá São Jerônimo apesar de toda seriedade de seus propósitos fez a tradução latina dos textos hebraicos mas não conseguiu se aprofundar no seu significado original tal significado permanece oculto nos textos originais hebraicos cujas raízes vão às profundezas da linguagem sagrada dos templos egípcios linguagem reformulada por Moisés na qual cada letra tinha um significado oculto e universal guardando relação com o valor acústico de sua pronúncia e com o estado mental de quem as emite então daí vem toda uma ciência chamada vibroturgia e mantrosofia a vibroturgia é a emissão de sons vocálicos que tem o poder de alterar o nosso estado anímico pelo menos momentaneamente assim como a mantrosofia só que a mantrosofia é a emissão de mantras não é de sons vocálicos os principais mantras são os nomes sagrados de Deus não se resumindo a isso então o que acontece aí é que São Jerônimo ele foi ele foi escolhido pelo imperador de Roma na época para criar um livro que representasse a religião cristã oficial que acabou se transformando na grande igreja católica ortodoxa romana e conta-se que naquela época existiam mais de sete mil evangelhos e logicamente o São Jerônimo embora com toda seriedade da missão ele não tinha como compilar todos esses textos e é óbvio que ele colocou aí nas suas traduções o que ele se alinhava mais digamos assim ele cria a Vugata que é a primeira bíblia em latim a Vugata e o pior disso é que o imperador o que o São Jerônimo não colocou na bíblia o imperador queimou tocou fogo em tudo para não existir mais nada a não ser esse único livro não se perdeu muita coisa muita coisa bom aqui esqueça aí o título a lenda do grau 13 que se refere a um grau do rito escocês o que interessa é que se você olhar aqui São Jerônimo tem um leão ali aos pés dele como se fosse um gatinho como se fosse um bichinho de estimação né e a gente que está ali estudando a Piste Sofia acabamos de terminar o encontro da Piste Sofia né essa força com cabeça de leão que a Piste Sofia se refere né é o ego você vê aí na história de São Jerônimo ele estava pregando e um leão feroz se aproximou né aterrorizando todo mundo todo mundo correu menos ele né e ele dominou o leão e o leão ficou ali amiguinho dele como se fosse um bichinho de estimação e para onde ele ia o leão ia né então por trás disso tudo aí uma história que o São Jerônimo acabou dominando o ego dele né e é essa mesma digamos assim esse pensamento principal da lenda do grau 13 que define algo muito importante para o cabalista aqui tá muito quem quer estudar a cabalá muito 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 eu vou dar uma lida aqui e depois eu comento após uma batalha contra o rei da Síria perdida ficou abandonada numa selva a arca da aliança a qual continha uma medalha de ouro gravada com o nome inefável e que ninguém podia se aproximar dela sem que um leão que guardava a chave dessa arca o atacasse e o destroçasse o leão que guarda a arca simboliza a preservação da comunicação responsável da chave para esse antigo conhecimento que é real um conhecimento profundo divino e do profundo mistério do universo espiritual que não pode ser transmitido às pressas e nem violado impunemente qual a arca da aliança de Deus que ninguém poderia tocar sem sofrer pena de ser destroçado por esse leão nessa lenda do grau 13 também quem já assistiu Indiana Jones o tesouro da arca perdida quem busca esse conhecimento irresponsavelmente o que acontece lá no Indiana Jones morre todo mundo esse morrer aí é esse morrer físico esse morrer pelo ego e a chave está em dominar essa força com cabeça de leão a chave está em dominar esse ego se você for buscar esse conhecimento por outros motivos que não seja se elevar espiritual que não seja buscar entender as leis divinas com o objetivo de cumpri-las esse leão vai te destroçar e destroça de todos os jeitos possíveis e imagináveis vai descambar para magia se persistir muito porque a maioria desiste vai descambar para magia vai achar que existe um céuzinho bonito todo azulzinho cheio de anjinho esperando por você você vai ser comido de todo jeito por essa força com cabeça de leão você está vendo aí nos cantos da piste sofia que ela se queixa disso o tempo todo as forças com cabeça de leão então está ligado ao ego que o São Jerônimo acabou dominando o ego e por sinal só falando no São Jerônimo tem uma imagem aqui do Moisés que eu passei aqui agora a pouco essa imagem do Moisés tem um pai de chifre muitas pinturas e esculturas Moisés tem esse pai de chifre isso aconteceu porque o próprio São Jerônimo por não entender inclusive digamos assim o hebraico ele traduziu uma palavra errada e aí ele colocou esse pai de chifre Moisés quando a palavra não se referia a chifre se referia a luz então na verdade é como se fosse um foco de luz saindo da cabeça do Moisés e o hebraico foi muito difícil já tinha sido perdido as chaves tanto que o Ejder começou a transcrever os caracteres hebraicos para o aramaico por causa dessa tradução surge esse pai de chifre no Moisés para você ver que mesmo São Jerônimo que é considerado um mestre e foi de fato ainda assim cometeu um erro de tradução grosseiro traduzindo o hebraico para o latino bom ali atrás em Israel nessa figura do lado esquerdo tem um mosteiro que é o mosteiro de São Jerônimo eu fui bater lá nesse mosteiro e eu acabei encontrando essa figura e alguém pintou essa figura na parede e a gente vê o Merkabah a visão de Ezequiel o ser com quatro asas e tal depois a gente vai falar nisso citando o São Jerônimo vamos ver um pouquinho dessa linguagem do Egito e ela é extremamente importante para quem quer estudar adorar quem quer estudar a Kabbalah porque é de lá onde Moisés tirou tudo dessa ciência egípcia tem um microfone aberto eu não vou comentar essas figuras são os motivos óbvios mas para dizer que todos os sinais toques e palavras do rito escocês são egípcios tá e tá em tudo quanto é parede do Egito para todo lado e olha aí para as figuras sabe do que eu estou falando nesse templo aqui de Komobo é o único templo do Egito que tem duas entradas ali lá no fundo onde tem uma pedra ali é onde o povo está entrando é chamada a porta da pedra do caos e aqui mais próximo aqui tem um rapaz de azul que é a saída né que é a porta da pedra da beleza e no centro tem uma vala ali uma linha central que é a linha do equilíbrio nesse templo egípcio aí tá muito claro as três colunas os três pilares colossais né do templo de Salomão citado lá no Zoa citado no Cefa Iezirá citado no Rite Escocês né são os três pilares colossais que a gente já falou da árvore ali né o pilar do caos o pilar da beleza e o pilar do equilíbrio na linha central desse templo que é onde passa a linha do equilíbrio ali no centro ali ela segue dividindo o templo no meio o lado do caos o lado da beleza né representando essa dualidade aí das colunas né a coluna esquerda e direita e essa linha segue e vai até a última parede do templo lá atrás e ela morre bem aqui essa linha nesse quadradinho aqui nesse retângulo aqui e aqui você tem o pilar da beleza e o pilar da sabedoria né que a gente já deu uma olhada aí e no centro aí tem um texto descrevendo uma iniciação né o guia lá tava lá comigo traduzindo isso lá ele descreveu basicamente o ritual de iniciação da maçonaria sem saber que era maçonaria né só pra dizer que tá escrito ali naquela parede lá pra vocês entenderem que ninguém é dono desse conhecimento nem maçonaria nem rosa cru nem católico nem judeu né isso é um conhecimento manifestado no homem que se eleva tá sem comentários Roberto tá bom Moisés descrevendo a isha o que é a isha né olha só o texto de Moisés óbvio tá aí traduzido aí pro português moderno tá psique a alma humana denominada isha uma outra palavra para Eva vive em chamaim céu feliz e bem-aventurada no divino éter embora sem nenhum autoconhecimento desfruta do céu sem o compreender para compreender precisa primeiro ter esquecido isso é uma lei e depois lembrar para amar precisa primeiro ter perdido e depois reconquistado somente pela dor e queda pode vir a conhecer e compreender pelo desejo de conhecimento a pites que é que é dada a isha deixa-se cair quem é a isha né a alma humana a eva deixando de ser alma pura tendo somente corpo astral e vivendo no divino éter reveste-se de um corpo material e se prende ao ciclo de encarnações não encarna só uma vez mas centenas e milhares de vezes em corpos de matéria mais e mais densa conforme as constelações que habita desce de mundo para mundo desce e esquece e um negro véu encobre a sua visão interior ficando escondida a divina a divina consciência torvada a memória do paraíso no denso tecido material pálida como uma esperança abandonada uma débil memória da felicidade perdida ainda senti-la no seu âmago e desse raio de luz deverá ela renascer e regenerar-se assim está escrito no Cefa e Azirá 300 antes de Cristo